Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao primeiro vídeo da semana do Paradiddle. Hoje eu vou falar sobre o Paradiddle simples e as suas três variações. Vamos lá? Então, começando com o Paradiddle simples, ele é o décimo sexto rudimento. A sua manulação é direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda. A primeira variação seria In War Paradiddle ou Paradiddle para dentro, em que nós vamos colocar o toque duplo dentro do Paradiddle. Aí ele vai ficar direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda. A segunda variação é o Paradiddle reverso, em que nós vamos começar com o toque duplo. Então, ele vai ficar direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. E a terceira variação é o War Paradiddle, que é o Paradiddle para fora. Ele vai ficar direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, direita. Agora, vamos aplicar na borracha de estudo, junto com o metrônomo. E a terceira variação é o Paradiddle. E a terceira variação é o Paradiddle. Muito bem, pessoal. Nós vimos o Paradiddle simples e as suas três variações. Agora, nós vamos aplicar o Paradiddle simples na bateria, com a mão direita no chimbal, ou a mão esquerda, e a outra mão na caixa. E no bumbo, nós vamos aplicar a primeira série do Pozzoli para o desenvolvimento inicial da coordenação do Paradiddle simples com as mãos e o bumbo lendo a primeira série do Pozzoli. Amém. Obrigado.